Ah, é com banda e tudo, com tudo, tudo à grande. Vamos lá. Ah, é com um gelo, dotado canta-autor, no palco tu és animal, conta cá qual é a primeira memória que tu tens do Natal. Conta cá qual é a primeira memória que tu tens do Natal. Bem, a primeira memória, por acaso a primeira memória tem a ver com duas prendas, devia ter para aí seis anos ou sete anos, não sei se foi em 72 ou 73, que foi realmente o primeiro single do Natal que me ofereceram, que era numa banda chamada Slade dos anos 70, assim muito pop glam dos anos 70, Merry Christmas Everybody, ainda hoje é uma canção que vais a Londres na altura do Natal e toca, continua a tocar, aliás, foi engraçado, estive há umas semanas em Londres, no dia em que acenderam as luzes lá de Oxford Street, e estava essa música a tocar, e estava o cantor do Slade, já velhote na televisão, a dizer que todos os anos recebi uma pipa de massa direitos da autora ainda daquela canção. Dessa música, muito bom. É uma empresa portuguesa que está a fazer as luzes em Oxford, atenção. E eu lembro desse Natal, porque além do disco recebi um castelo medieval, com um ponto de levadiça, como fosse crocodilos e tal, e essa é a memória que eu tenho assim, não me lembro mais nada dessa noite, lembro-me desses dois objetos, do single do Slade e do castelo medieval. Muito bem, olha...